Eu dei um passo fora dela, ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas, a saudade já bateu Ela voltou atrás Chorou no meu colo de mocinho, falou que não vive sem mim Chorou no meu colo de mocinho, falou que não vive sem mim Então ela falou assim Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Olha parceiro Cleomar, barco Capitão Rivaldo, aí é moral Eu dei um passo fora dela, ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas, a saudade já bateu, ela voltou atrás Chorou no meu colo de mocinho, falou que não vive sem mim Chorou no meu colo de mocinho, falou que não vive sem mim Então ela falou assim Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Me olhando os olhos e faz desataz, perdoa vizinho, tu é meu playboy do mar Meu parceiro Cleomar, barco Capitão Rivaldo, aí é moral e o negro É forró a noite inteira, beça no interior Todo mundo tá dançando, Rogério Santo é show É forró a noite inteira, beça no interior Todo mundo tá dançando, Rogério Santo vai Chucuduguduguduru, 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 quem te chama pra dançar? Chucuduguduguduru, chucuduguduguduru, chucudugudududuru, rogero santa que é show! Ô, pena tão estourada! A ferida é sempre de cantina, meus irmãos. Mas é forró a noite inteira, peça no interior, todo mundo tá dançando, rogero santa que é show! É forró a noite inteira, peça no interior, todo mundo tá dançando, rogero santa que é show! Chucuduguduguduru, chucudugudududuru, chucudugudududuru, quem te chama pra dançar? Chucudugudugududuru, chucudugudududuru, chucudugududududuru, rogero santa que é show! Ai! Eita! A CDS Educações Valeu! A CDS Educações Joga pra cima que é sucesso! Em nome de distribuidora, ponto frio, meu parceiro nego! Frio pescado, meu parceiro dezinho! Tamo junto! Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por quê? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Por quê? Por quê? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Joga pra cima que é sucesso Rapaziada, o Capivara e o Altazes Joga pra cima Olha o parceiro Cine A Cine é entre mim Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por quê? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Por quê? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Sucesso Você bota quente no balanço Você é alucinante É magia de dançar E eu loucamente apaixonado Caminhando do seu lado Vem comigo vem dançar Vai que vai que dá É magia de dançar Vai que vai que dá A roupinha vai molhar Vai que vai que dá A sainha levantar Vai que vai que dá A sainha levantar Você bota quente no balanço Você é alucinante É magia de dançar E eu loucamente apaixonado Caminhando do seu lado Vem comigo vem me dar Vai que vai que dá É magia de dançar Vai que vai que dá A roupinha vai molhar Vai que vai que dá A sainha levantar Vai que vai que dá Vem comigo vem dançar Joga pra cima que é sucesso! Rapazes 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 Você bota quente No balanço Você é alucinante É magia de dançar E eu loucamente apaixonado Caminhando do seu lado Vem comigo vem dançar Vai que vai que dá É magia de dançar Vai que vai que dá A roupinha vai molhar Vai que vai que dá A sainha levantar Vai que vai que dá Vem comigo vem dançar Você bota quente No balanço Você é alucinante É magia de dançar E eu loucamente apaixonado Caminhando do seu lado Vem comigo vem dançar Vai que vai que dá É magia de dançar Vai que vai que dá A roupinha vai molhar Vai que vai que dá A sainha levantar Vai que vai que dá Vem comigo vem dançar Vai A CBS A CBS Joga pra cima que é sucesso Meu parceiro Chico Meu parceiro Elton Marboa Do Parque Seca Veríssimo Eu vou te dar beijo na boca Eu vou te dar Eu vou sair com você Pra namorar Hoje a noite eu quero você Só minha Pra nós bebês zoar A noite inteirinha Hoje a noite eu quero você Só minha Pra nós bebês zoar A noite inteirinha Vou te chamar de amor Vou te levar no céu Trancado nesse quarto de motel Vou te amar na cama Vou te amar no chão Ô princesinha hoje Eu te mato de pressão Tome, 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 safadinha Eu vou te dar Capinha na budinha Tome, 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 safadinha Eu vou te amar Eu vou te deixar louquinha Joga pra cima Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós beber soar a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós beber soar a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu Trancado nesse quarto de motel Vou te amar na cama, te amar no chão Ô princesinha, hoje eu te mato de pressão Tome, 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 safadinha Eu vou te dar capinha na budinha Tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha Eu vou te dar capinha na budinha Tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Sucesso! Meu parceiro Matheus Gomes do Cui Aná É nóis, é nóis, é nóis A CES de Utilizações A CES de Utilizações Sucesso! Salão Rei do Corte, Beiruri, meu parceiro Francinaldo Me abraço! Prepare o seu coração, segura a sua emoção Aqui é forró beiradão, cultura e muita tradição Prepare o seu coração, segura a sua emoção Aqui é forró beiradão, cultura e muita tradição Pra balançar o meu povão Vem balançando, vem, vem chamegando, vem Vem, vem pra cá, meu bem Te requebrar também Vem chamegando, vem Vem balançando, vem Vem, vem pra cá, meu bem Que vai começar Forró beiradão Vai! A CES de Utilizações Agora é o parceiro Chico É o parceiro El Torçado Barco Seca, Beiríssimo Agora é o parceiro Badinho Prepare o seu coração, segura a sua emoção Aqui é forró beiradão Aqui é forró beiradão, cultura e muita tradição Prepare o seu coração, segura a sua emoção Aqui é forró beiradão, cultura e muita tradição Pra balançar o meu povão Vem chamegando, vem Vem, vem pra cá, meu bem Te requebrar também Vem balançando, vem Vem chamegando, vem Vem, vem pra cá, meu bem E vai começar Forró beiradão Vai! Sucesso pra você! A CES de Utilizações A CES de Utilizações A CES de Utilizações Sucesso pra você dançar Foi o parceiro Chico Meu parceiro El Forró do Barco Seca, Beiríssimo Meu parceiro Matheus, Beiríssimo Aquele abraço Seu olhar me conquistou Sou louco por teu amor Eu quero é mais Teu sorriso me encanta Teu jeitinho me balança Te quero mais Vem, tô louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, tô louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, se não me rola Você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vem, se não me rola Você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vem, se não me rola Você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vem, se não me rola Você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vem, pra cima! A CES de Utilizações Seu olhar me conquistou, sou louco por teu amor, eu quero é mais Teu sorriso me encanta, teu jeitinho me balança, te quero mais Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra fugir Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra fugir Vem, se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Vem, se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo o que? Se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Se não me rola, você me deu bola, agora tá querendo o quê? Bora! A CES entre os mil amigos Só rolou um beijo uma vez e já botou moral Discute aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manchou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Isso mesmo é comendo de jaraguim Eu sou boto encantado Meu chamego é do mato Por isso, menina, você tá aqui O caboclinho é assim No pazeirinho, no pazeirinho é O caboclinho é assim No pazeirinho, no pazeirinho é O caboclinho é assim, no prazer e no prazerinho é O caboclinho é assim, no prazer e no prazerinho é A CBL é sucesso! Só rolou um beijo uma vez e já botou moral, discute aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar, você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro, eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou voto encantado, meu chamego é do mato, por isso menina você tá aqui O caboclinho é assim, no prazer e no prazerinho é O caboclinho é assim, no prazer e no prazerinho é O caboclinho é assim, no prazer e no prazerinho é O caboclinho é assim, no prazer e no prazerinho é O meu parceiro Júnior, meu parceiro Joel, meu parceiro Marcelino Turma boa da aldeia do Traíra, município de Humaitá A CBL é de um lugar da 11 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 Sucesso pra você dançar Ela é um de barco, capital de Valdo, meu parceiro Fleumar Não sei mais o que fazer, tem vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, quem vencer eu vi Papai me deu gostei e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão Por favor alguém me tire dessa situação Llego pro 90 pra me socorrer Querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Querendo beber, joga pra cima A CBS, entretenham meus Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber Tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, em vez de ouvir, papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão, por favor alguém me tire dessa situação Liga pro 90, pra me socorrer Querendo beber, 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 querendo beber, meu parceiro Carlos Freitas Vá com seu alope, vencedor Parceiro Nego Bala A CBS, entretenham meus Sucesso, pra você dançar Onde eu cheguei na festa Encontrei você, encontrei você, com outra alguém Estava divertido colar, e eu ligado em você, meu bem Ninguém dessa é pressionado, mas logo senti que ia passar Então naquela festa, eu encontrei alguém Apois é o lugar, eu não te quero mais Não te quero mais, me deixe em paz Não te quero mais, procurou tu rapaz Não te quero mais, me deixe em paz Não te quero mais, procurou tu rapaz Em nome de distribuidora Porto Frio Meu parceiro Nego Parceiro Nego A CBS, entretenham meus Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você, com outra alguém Estava divertido colado, e eu ligado em você, meu bem Fiquei decepcionado, mas logo senti que ia passar Então naquela festa, eu encontrei alguém Apois é o lugar, eu não te quero mais Não te quero mais, me deixe em paz Não te quero mais, procurou tu rapaz Não te quero mais, me deixe em paz Não te quero mais, procurou tu rapaz Não te quero, não te quero, não te quero Não te quero, não te quero mais Procurou tu rapaz, não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais, procurou tu rapaz Aspiranha, Rogério Santos, pra você dançar, sacudir e balançar Olha o sucesso pra você dançar, meu parceiro Ailton Torres, do Campinas A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi o teu beijaqueima roupa que me desarmou, defurou o meu colete e a prova de amor Eu pedi a força pro meu coração, mas você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelos sinais e do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelos sinais e do amor A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi o teu beija queima roupa que me desarmou, defurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a força pro meu coração, aí você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou A gente fica juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelos sinais e do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou A gente fica juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelos sinais e do amor Em nome de Ponto Frio, meu parceiro negro, meu parceiro é de Carlos, joga pra cima A CDS de divulgações A CDS de divulgações A CDS de divulgações A CDS de divulgações Obrigado.